Gente, adivinha? Não sustentei minha palavra de novo Não aguentava mais aquela foto cinza Desbloqueei, chamei pro outro Pode me julgar, mas pode se acostumar Que se erra eu gosto de errar Pode não prestar, não serve pra namorar Mas faz a cama balançar Sabe aquela boca que não presta Que só chama pra transar e já some no outro dia? Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Sabe a língua que não vale nada Mas que faz umas paradas que enlouquece e arrepia Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Mari Fernandes Mari Fernandes, Bruninho e Nabi Essa é a viciante É pra você cantar pra aquele esqueminha que não vale nada Gente, adivinha Não sustentei minha palavra de novo Não aguentava mais aquela foto cinza Desbloqueei, chamei pro outro Pode me julgar, mas pode se acostumar Que se eu gosto de errar Pode não prestar, não serve pra namorar Mas faz a cama balançar Sabe aquela boca que não presta Que só chama pra transar e já some no outro dia? Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Sabe a língua que não vale nada Mas que faz umas paradas que enlouquece e arrepia Peguei, pegado, pegaria 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 Sabe aquela boca que não presta Que só chama pra transar e já some no outro dia? Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Marifiradis! Marifiradis! Eu peguei, pegado e pegaria Esqueça tudo! Pensa no esquema gostoso Obrigado, Curitiba! Obrigado! 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 Obrigado!